Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui é o fãs, rapaziada, é o seguinte Então eu volto aqui com mais um vídeo pra vocês de Endless Bane Voltage Com algumas novidades, tá? Que tá chegando pra nós em breve Inclusive eu até coloquei o Narutão V1 aqui Pra começar o vídeo, tá? Porque é algo relacionado ao Naruto Finalmente, né? Chegamos naquela comemoração Que no caso o game tinha prometido que ia ter Pra comemorar junto, no caso O aniversário, né? Do anime, que no caso tá completando Seu vigésimo ano então, né? No caso, o vigésimo aniversário Então a gente vai tá falando pra vocês o que vai vir de novidade pra nós Graças a essa data aí que vai Querendo ou não ter algumas coisas a mais pra nós indo No caso, dentro do game, tá? Inclusive O Naruto Kid vai tá chegando, tá? No caso, foi confirmado Já e também algumas novidades Que eu vou mostrar pra vocês graças a vazamentos que Estão lá no Discord, beleza? Mas a gente começa esse vídeo aqui com o nosso salto pra galera que tá aparecendo Aqui na tela, que é justamente a galera que ajuda o canal Com o membro do YouTube também sobre o canal Roche, tá? Muito obrigado pra vocês porque realmente ajuda demais E mais um recado pra galera que for Comprar qualquer coisa na Amazon lá e quiser tá utilizando O meu link, né? Que fica na descrição Vocês ajudam demais o canal, sem gastar nada a mais lá porque Vocês estão fazendo a conta de qualquer coisa, seja um mangá, uma roupa Qualquer coisa mesmo, você contribuiu o canal porque a gente tem um monte de afiliado E essa é uma comissão por causa da conta que a galera faz Pelo monte de afiliado, beleza? Agora sim, galera, vamos partir aqui e mostrar pra vocês Como é que vai funcionar essa parte então Então, no caso, é a comemoração aí de jesu aniversário do anime Que vai tá rolando pra gente dentro do game também, entendeu? Inclusive, tá até rolando a musiquinha Pra ver que tá sem o áudio, tá? No caso, da música do jogo e porque eu tive que tirar Porque senão dá direito autoral por causa que é É, vocês me falaram agora Vamos entrar sem muitos delongos aqui no Facebook oficial do Ninja Voltage Que foi onde eles colocaram aquele esqueminha pra gente lá, né? Pra dar uma olhada Que vai ser relacionado ao dia do aniversário Inclusive, vou até comentar a descrição do Naruto pra vocês aqui Que foi vazado no Discord também E eu vou comentar com vocês aqui hoje também Então, vamos entrar aqui no Facebook É coisa de meia horinha, eu já volto aí, rapaziada Aí, ó Então, basicamente aqui então, no caso, no Facebook oficial do Ninja Voltage Beleza? No caso aqui, ó No Facebook do Ninja Voltage E pra galera que quiser entrar aqui pra dar uma olhada O link na descrição pra vocês ir, tá? No caso, eu vou conferir daqui diretão Tá, o que tá falando aqui no último post que eles deixaram aqui, né? No caso, uma publicação fixada aqui que eles deixaram E aqui fala, né? Que no caso, a campanha de vigésimo aniversário do anime Naruto Vai tá chegando aqui em breve, beleza? Aí, no caso, pra comemorar o vigésimo aniversário do anime Uma campanha especial está agendada para Tomar lugar ali no Ninja Voltage No caso, dentro do game É um problema interessante pra caramba pra nós que joga, né? Com certeza E aqui fala que o novo Shinobi, né? E no caso, um bom joguinho espetacular E estão esperando pra ser revelados Então, eu vou colocar no trailer pra vocês aqui, né? Que eles lançaram de 50 segundos Inclusive, eu vou até tentar deixar o áudio mais baixo Pra não dar ruim pra gente também, né? Ah, o Naruto Boruto com... No caso, o Ninja Voltage com o anime, tá? Aí, comecei em 2002 Mostrando aqui o Naruto criança Até o Naruto Pokagi, né? Aí, no caso, é pra você reviver aqui os 20 anos de história, né? Aí, tá mostrando as versões do Naruto Que tem dentro do game, né? No Ninja Voltage Naruto Kurama, Semi Kurama V2 Aí, tem o Naruto Ikudo V1 Naruto Light E o Naruto Vale do Fim Vocês podem ver que eles não colocaram o Naruto Kabi aqui, né? Nessa parte Aí, mostrando cada um deles aqui Desde o Naruto V1 até o Naruto Vale do Fim Da hora pra caramba Até mostrar o ultimate dele por último aqui E aqui é o Jesus Aniversário Caso a campanha vai estar chegando em breve, né? E aqui que eles mostram por último Da hora, cara O mais da hora, cara Provavelmente esse daqui Vai ser a versão, tipo assim A arte da ultimate Provavelmente, tá ligado? Ultimate Mega Hair Pode ver que tá até mexendo Olha que da hora, velho Cara, diferente do Sasuke Kit Que eles trouxeram no caso do mês passado, né? Em setembro aí Nesse mês de outubro No caso do dia 7 e tal Provavelmente vai chegar no post-run up Cara, essa versão do Naruto Que é fera demais Porque já é uma cauda, né, velho No caso da Bijula, entendeu? Da raposa Pra você ver que da hora Já que tá a animaçãozinha Eu acho aquela animaçãozinha No caso da ultimate, rapaziada Eu acho que provavelmente O Naruto vai ser no modo normal dele No caso do modo padrão aí Aí na ultimate Vai ser, no caso Ele transformando ali Dando um rasinho No caso dessa forma aqui No caso da uma cauda, né, velho Da raposa, no caso, beleza? Então esse aqui foi o que eles postaram Recentemente Falou que não tem mais nada aqui Aniversário do Jugo Isso que é coisa que você estudou Dentro do game Tipo com Ultimixas E por diante, tá? Então vamos voltar pro game aqui Minha hora eu já volto de novo Aí galera Deixando o Naruto aqui Então eu vou comentar com vocês Esses skills, tá? No caso que vazaram lá no Facebook Facebook não No Discord Falei errado Lá no Discord Vazou umas skills Sobre o Naruto Então eu vou comentar com vocês O que vai ser E outra coisa Eu vou deixar também No caso esse aqui O 2 Storm 4, né No caso pra dar uma comparada Com vocês aí Então o Naruto Kid Não fala, digamos Que tipo de cor Que ele vai ser Entendeu? No caso da com essa lista Vai ser de ataque Liberdade Defesa Entendeu? Mas cara Eu torço pra ele ter velocidade Pelo menos, rapaziada Entendeu? Pra ele ter velocidade Porque o Sasuke O personagem até que é interessante Mas falta velocidade pra ele Mas vamos ver se o Naruto Kid Vai vir com velocidade, né Eu acho que pode ser que sim Por causa do manto ali Da... No caso da raposa E tal Pra ele ficar mais ligeiro E tal Porque ele não É um personagem que ele Depois que pega No caso o Shaka da Kurama Ele fica bem mais rápido, né Rapaziada Na moralzinha Então o primeiro skill Que eu vou comentar com vocês aqui É o Shurikin Shadow Clone Tá? No caso aqui Esse aqui Provavelmente vai ser um dos Juts Tá? E basicamente Ele lança uma Shuriken Shuriken com o Clão das Sombras ali Só que no caso Depois ele transforma No lugar daquela Shuriken Entendeu? Esse golpe tem no Storm 4 Inclusive vai aparecer pra vocês Aqui no cantinho da tela Pra galera teorizar Se faz isso mesmo Inclusive Cara Coloca pra nós Se você acha que vai vir Rapaziada Se vai dar um paralisia Se... Sei lá, mano É Vai pro armadio Provavelmente, né Se caso for longe Cara Que nem vai no Storm 4 Por exemplo Pode ser que ele vai bem longe Nessa skill E né, rapaziada Vai ficar bem interessante Temos outro skill também Que obviamente é o Clão das Sombras Né No caso o Juts O Clão das Sombras aqui Que ele vai fazer Sei lá Uns dois ou três Clão das Sombras ali Pra tá causando dano Uma coisa que o Naruto O Bado do Fim causa A paralisia Quando ele faz Juts o Clão das Sombras Nessa versão no caso Né Então pode ser interessante Pra ganhar velocidade também Né No caso Sei lá Usa o Clão das Sombras E ganha velocidade Cara Eu torço pra ter velocidade Pra ser usável Rapaziada Porque o Naruto Kid É bem interessante Por mais que Pode ser que eu não sumone nele Porque o aniversário Tá chegando também Fica meio complicado Tá sumando no personagem Mas sim Vai ser da hora pro caramba Outra skill que vai vir dele Né No caso É a terceira Provavelmente pode ser Que seja um Limit Break Eu tô apostando o Limit Break Ou no Haren Jutsu Ou se não No Clão das Sombras Lá no caso da Shuriken Então acho que No caso O Clão das Sombras Padrãozera mesmo Acho que não vai ser Limit Break não Mas o Haren Jutsu Pra galera que não sabe Eu sei que muita gente já sabe Mas é quando ele transforma Naquelas mulherzinhas lá Inclusive esse Naruto Aqui tem um skill Né No caso ele faz esse skill Que ele transforma Na skillzinha aqui Vira no caso Todo mundo fica paralisado No caso o efeito é médio Na galera que estiver em volta dele É um Jutsu normal Você pode ver que tá escrito aqui Até no caso No Haren Jutsu Vai ser bem interessante Fazer no caso Pro personagem No caso o Naruto Que vai ficar até engraçado Ele fazendo esse esquema E a ultimate fazendo No caso a ultimate Do personagem Provavelmente vai ser o Hazen Que nem esse daqui É lógico Em maior escala Eu acho que vai ser Tipo uma fusão Dessas duas cartas aqui No caso esse aqui É o Hazen O padrão Do Naruto aqui Naruto V1 Porém Com o manto da Kurama No caso o Shaka No caso saindo fora do corpo Aqui e tal Da Kurama Só que esse aqui Tá com três caldas Se não me engano Essa parte tá com três caldas Ou duas Eu não lembro Ah é três caldas Tá mostrando aqui Três caldas Acho que na quarta Que ele começa a esfolar o corpo Tá da hora Então basicamente Assim que eu acho Não é que eu acho É o que tá escrito Nos cortes que vai vir Então Dando uma rebominada Pra vocês Shuriken Shadow Clone Jutsu Que é a Shuriken Que ele tá Depois ele transforma No lugar dela Tem também o Jutsu Quando dá sombras Haren Jutsu E o Hazen De ultimate Provavelmente com No caso o chakra da kiuba Ali esvaiando do corpo Beleza Então basicamente Isso aqui são os vazamentos No caso as novidades também Outra coisa que vai chegar amanhã também Justamente no dia 3 Vai tá chegando pra gente aí É um bonde novinho Que eu vou mostrar pra vocês Agora aqui na tela também Vai que é pra você logar Durante o período de evento Que você vai tá recebendo 300 de nobit No caso no total Desse bonde login aqui De 20 aniversário Do anime na luta Beleza Pra galera no caso Não te esqueça de tá logando Também a partir de amanhã Cara agora eu não sei Se vai dar picado Se vai dar sei lá 100, 100, 100 Em 10 dias ali Ou se não Eu falo a questão de 3 vezes 100 em 10 dias Tá ligado Pra colocar mais coisa ali Mas só tá falando Que vai ter snow bit Entendeu No caso tá falando Que vai ter nada de recompensa Tipo recompensa espetacular Por exemplo Só fala que vai ter snow bit Então pode ser que Sejam poucos dias ali né Sei lá uns 6 dias Dando 50 também Algumas coisas do tipo aí Beleza Moralzinho Então basicamente Isso não vai amendo até o momento Inclusive em breve Vou fazer um vídeo pra vocês Separado de cada personagem Que no caso Vai tá chegando junto aí Com o reiki de novo Começando pelo Hashirama Tá no Hashirama Vou fazer pra vocês ir Porque ele vai vir Junto com o Nero Tom Só que o Nero Tom A gente já mostrou Os skills pra vocês aqui hoje No caso deixa um próximo vídeo Pra mostrar o próprio Hashirama aqui E parece que ele vai tá Muito da hora Os caras vai tá caprichando ele E também o Tobirama O Tobirama vai chegar Na próxima Sun Provavelmente Sun nº 57 Lá pro vídeo dia 20 de outubro Beleza Aí no caso vai tá chegando O Tobirama também A galera curte demais ele E vai usar até os skills dele Pô rapaz A gente vai lá e comenta Faz um vídeo separado Pra cada personagem aí Beleza Pra galera tá conferindo também Então basicamente Isso é pra vocês Só mostrando mesmo O que vai vir pra nós Em breve Amanhã já chega esse bonde login Provavelmente né Segunda-feira aí E só esperar né rapaz Chegar o Naruto Kid pra nós Provavelmente no dia 7 Porque é o dia que o Rado Mission vai sair né No caso ele vai chegar No Rado Mission Provavelmente junto com o Hashirama tá Mesmo o Tobirama sendo Irmão do Hashirama Eu acho que vai ter o Naruto Kid Com o Hashirama Porque no mês passado Trouxeram No caso é esse mês né Trouxeram aqui o Madara E o Sasuke No mês passado na verdade Que vai fazer o vídeo Que eles estão aqui E vai ter dia 7 e 10 tá Então acho que dia 7 e 10 Chega o Naruto Kid Com o Hashirama Então basicamente Pra vocês ir Só pra deixar vocês por dentro Que tá rolando aí Então tamo junto rapaziada E é nóis hein Valeu